Eu não posso deixar que o tempo te leve jamais para longe de mim Pois o nosso romance e minha vida é tão lindo É que manda e desmanda nesse coração que só bate razão de te amar Daria um mundo a você se preciso Você tem o aroma das rosas, me envolve seu cheiro e assim vai finar A imensa vontade de estar ao seu lado Nem o mar, nem o brilho encantante como dos seus olhos, nem a pedra rara Eu não vou negar sem você, meu mundo para Mil faltas e faltas que tem, querendo talvez encontrar Alguém que levasse a ser a amar Mil faltas e faltas que tem, querendo talvez encontrar Alguém igual a você, beleza rara Hoje sou feliz e canto Só por causa de você Hoje sou feliz, feliz e canto Só porque eu amo, amor, você Hoje sou feliz e canto Só por causa de você Hoje sou feliz e canto Só porque eu amo, amor, você Oh, Mil, 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 mil e uma noite se amou com você Na praia, num barco, num farol apagado Num moinho abandonado, em mar grande, alto astral Lá em Mariru, de pra de tudo rolar Vendo estrelas caindo, vendo a noite passar Eu e você Na ilha do sol Na ilha do sol Tudo começou Há um tempo atrás A ilha do sol O chino se mandou de volta Para o meu país E eu Tudo começou Há um tempo atrás A ilha do sol O chino se mandou de volta Para o meu país No coração que entrou Lembranças de nós dois Como que ainda tenta Sobe quando o homem Combina Mil e uma noite se amou com você Na praia, num barco, num farol apagado Num moinho abandonado, em mar grande, alto astral Lá em Mariru, de pra de tudo rolar Vendo estrelas caindo, vendo a noite passar Eu e você Na ilha do sol Na ilha do sol Preciso de você Sentir o seu calor E a sua companhia Quando você chegar Eu quero te mostrar A minha alegria Aí meu coração Aí meu coração Vai poder Segar Preciso de você Sentir o seu calor E a sua companhia Quando você chegar Eu quero te mostrar A minha alegria Aí meu coração Vai poder Eu quero te mostrar Preciso de você Eu quero te mostrar Eu quero te mostrar Eu quero te mostrar Eu quero te mostrar